O Rio, que é um mar escondido dentro das nossas histórias, chama-se Lisboa de Mil Amores. É o que o pessoal vive aí, não é? Montes de amores, por todas as coisas que nos acontecem e por as quais nos apaixonamos. Já o escuro vem do horizonte, ou a luz se perde do olhar, são os campos perdidos e os montes que se estendem pela noite devagar. São tantos os caminhos e os dias, tantos como a saudade que se tem, talvez um sabor leve de marzia, talvez lembrança do sabor de alguém. Ai, Lisboa, estendida sobre o rio, ai, Lisboa, de Mil Amores perdidos. Só de quem puder sentir que há um mar em ti escondido. Será do ar o brilho intenso, será do olhar de quem eu quero, que faz ir-se perdendo ao longe o escuro e faz ir-se calando o desespero. Enquanto o dia vai, enquanto a noite vai, e um desassossego acorda alguém, uma canção distante, lembra outro sonho e outro olhar. Ai, se toda a saudade puder-se enfim acalmar. Ai, Lisboa, estendida sobre o rio, ai, Lisboa, de Mil Amores perdidos. Só de quem puder sentir que há um mar em ti escondido. Ai, Lisboa, estendida sobre o rio, ai, Lisboa, de Mil Amores perdidos. Só de quem puder sentir que há um mar em ti escondido. Ai, Lisboa, estendida sobre o rio, 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 ai, Lisboa, estendida sobre o